A primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Razina, fugiu nesta segunda-feira do país que governou por 15 anos. Os militares anunciaram um governo provisório após mais de um mês de protestos antigovernamentais, que deixaram quase 100 mortos só no domingo. Razina, de 76 anos, conhecida como Dama de Ferro, tentou sufocar as manifestações massivas que sacudiam o país desde o começo de julho, mas se viu obrigada a fugir após uma jornada de distúrbios violentos. Pouco depois, centenas de manifestantes invadiram a residência oficial na capital DACA. Os protestos começaram em julho, depois da reintrodução de um sistema de cotas, que reservava mais da metade dos empregos públicos a determinados grupos. Pelo menos 300 pessoas morreram desde o começo das mobilizações, em 1º de julho. A contagem foi feita pela AFP, com base em informações da polícia, de autoridades e de fontes médicas.